Existem até hoje cerca de 100 casos documentados de crianças selvagens que sobreviveram graças ao instinto maternal de cães, lobos, macacos e até cabras. Isolados do contato humano, essas crianças muitas vezes não desenvolveram habilidades sociais ou de linguagem básica, tornando-se difíceis para eles alguma vez viver no mundo civilizado. Aqueles que podem se comunicar normalmente expressam seu desejo de tornar a vida selvagem. Então hoje vamos ver 7 casos de crianças que foram cuidadas por animais e viveram isoladas do mundo. Meu nome é Dani Alves e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ligado no Desconhecido. Oxana Malaya Aos 3 anos de idade, a ucraniana Oxana Malaya foi retirada de dentro de casa por pais descuidados. Por 5 anos ela viveu em um canil no fundo da casa com vários cães. Quando encontrada em 1991, ela não podia falar, mas latia e rosnava, enquanto corria, apoiava em 4 membros. Agora com cerca de 20 anos, Malaya pode falar, mas apresenta a capacidade mental de uma criança de 6 anos. Ela vive em um lar para pessoas com deficiência e enquanto ela anseia voltar à convivência com os cães, ajuda no cuidado de vacas na propriedade. O menino de 12 anos foi encontrado nas montanhas do Peru, vivendo entre cabras em 1990. Ele supostamente sobreviveu 8 anos em estado selvagem, bebendo leite de cabras e comendo raízes e bagas. Suas mãos e pés tinham se tornado endurecidos, assim como cascos. Do tempo em que ficou andando de 4, uma equipe da Universidade de Kansas estudou o menino e deram o nome de Daniel. E declarou que apesar das suas habilidades e linguagens humanos serem quase inexistentes, ele podia de fato se comunicar com as cabras que ele chamava de família. Ivan Michukov. O menino fugiu de seus pais em 1996, aos 4 anos. Precisando de comida, banho e carinho, o menino se juntou ao grupo de cães de rua. Os cães mantiveram o menino protegido e aquecido à noite. Rosnando e mordendo feito um cão, Ivan foi capturado 2 anos mais tarde e levado a uma casa de reabilitação infantil. Ao contrário da maioria das crianças selvagens, ele foi capaz de reajustar para o mundo humano, provavelmente porque ele passou os primeiros 4 anos vivendo em uma casa com a família. Vânia Yudin. Em 2008, o russo Vânia Yudin, de 7 anos de idade, foi encontrado a um quarto cheio de aves selvagens e domesticadas, comida de passarinho e excrementos de pássaros. O menino só podia se comunicar por tio réar e agitando os braços. A mãe, que era absolutamente negligente com o garoto, entregou a criança aos cuidados de assistentes sociais logo depois que foi descoberto. Ele foi temporariamente colocado em um abrigo, mas informações recentes dizem que ele agora vive em um centro para atendimento psicológico, em que ele está em fase de reabilitação. Antes da gente continuar com o vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês o site Centavo Valioso, onde você pode arrematar smartphones por menos de R$100, televisores por menos de R$40, consoles por menos de R$50, PC Gamer por menos de R$40, e muito mais. Não perca essa oportunidade. Link na descrição. E também vou deixar um link de um vídeo meu, onde eu explico melhor como funciona o site e como você faz para adquirir os produtos. Roshon Pingeng Roshon Pingeng desapareceu enquanto pastoreando búfalos no Combódia aos 8 anos. Em 2007, 18 anos depois, o morador testemunhou uma mulher nua que vagava em torno da sua propriedade, tentando roubar arroz. Ela foi identificada através de uma cicatriz inconfundível e então foi levada para sua família. Incapaz de se adaptar à vida em sociedade, Roshon tentou várias vezes escapar para a floresta até que fugiu em 2010. Até hoje, seu paradeiro permanece largamente desconhecido. Natasha Mikhailova Na cidade de Chita, na Sibéria, uma garotinha de 5 anos foi encontrada sem roupas e rodeadas de cães e gatos em um pequeno apartamento, sem aquecimento e completamente sujo. A garota chamada Natalia Mikhailova supostamente viveu com o pai e os avós no apartamento, mas ficaram 2 anos sem contato com ela. Então os vários cães e gatos criaram Natasha, que andava de 4, latia, pulava, rodeava a comida e bebia água com ambidas. Após o resgate, Natalia foi levada para um centro de reabilitação, onde especialistas confirmaram que ela não tinha retardo mental, apenas carecia de contato humano. Belo, o menino chimpanzé Em 1996, um menino de 2 anos de idade, deficiente físico e mental, foi encontrado com uma família de chimpanzés no norte da Nigéria, provavelmente abandonado com cerca de 6 meses de idade devido a sua deficiência, como é de costume na tribo fulane de onde veio. Belo se locomovia como um macaco. Nos primeiros dias que esteve na casa de reabilitação, ele começou a saltar durante a noite, quebrando as coisas e fazendo barulhos de chimpanzé. 6 anos depois do resgate, ele já parecia mais calmo, mas ainda não conseguia se comunicar e manteve os animais como sua referência. E aí, o que você achou do vídeo? Comente aqui abaixo e não esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal, ligado no desconhecido. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri